A boiada ficou na estação, eu parti, já tem mais de um verão. Meu cavalo nessa lida acostumou, há tanto tempo que o tempo nem notou. Olá, eu sou o Selito Espíndola, sou servidor público há 17 anos. Olha, eu sou de uma geração de músicos que se estabelece antes da divisão do Estado e que sempre buscou, por meio da música, contar um pouco de nós para nós mesmos, ou seja, buscar uma identidade cultural, uma identidade musical para esta região do Brasil. Eu acho que a Cacemes vem a um encontro da necessidade do servidor, oferece uma qualidade de atendimento e uma qualidade na parte dos exames e de hospitalar também, que dá muita segurança, muita tranquilidade para os servidores. Para a minha família, particularmente, eu acho muito importante, porque a gente utiliza o plano, minha esposa, meus filhos, e a gente é super bem atendido, muito bacana fazer parte dessa família Cacemes.